Boa noite, amores. É com muita honra, muito carinho que nós estamos recebendo o Grupo Parafolclórico Aça Branca. Eles têm sido muito generosos conosco, é a segunda vez que eles escolhem. Primeiro eles receberam convite nosso para estarem aqui no turno da noite em 2019, se não me engano, 2018. E hoje eles escolheram a nossa escola, foram apenas duas escolas do Estado que eles escolheram, Jarbas Passarilho e a Escola Márcio Aires, para nos brindarem hoje, no dia do funcionalismo público, com essa maravilhosa apresentação deles. E aqui eu quero apresentar o professor Dilermano Ferreira, que está aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. E aí nós temos esse trabalho que vamos apresentar para vocês hoje. Ele é o resultado das nossas duas lives que nós fizemos e que está no nosso YouTube, que é a Oficina de Práticas Coreográficas em Danças Folclóricas do Pará. Então se você quiser aprender um pouquinho, vá lá no YouTube, que está tudo lá. Você assiste, quem sabe você pode se tornar um coreógrafo futuramente como eu. Então o resultado dessa oficina, e na verdade esse projeto de oficina, de lives, ele foi um edital que nós participamos pela Lei Aldir Blanc, pelo Fidesa, que é a fundação da Amazônia, quiser saber um pouquinho mais, Instagram, Grupo Parafoclório Casa Branca, Facebook e YouTube. E muito obrigado por nos deixarem vir até aqui, para nós fazermos essa contrapartida, porque faz parte também do projeto nós apresentarmos o resultado das lives. Tá bom? Muito obrigado. Canta, canta as bebezas do Pará! 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 Vem em Belém, vem em Belém, bote está gostosa, eu te quero bem Vem em Belém, vem em Belém, bote está gostosa, eu te quero bem Minha noite está cheirosa, aí com o meu gosto de ti Da sua cozinha gostosa, que patina e tudo bem Minha noite está cheirosa, cheiro de paticholim Uma cerâmica de barro, um artesão de Guaracim Vem acordar passando, vem o chão de lá e pra cá Caminhando dos campos até, uma vinte de Nazaré Vem acordar passando, é que tem promessas que é Uma caminhada de fé, é um filho de Nazaré Vem em Belém, vem em Belém, bote está gostosa, eu te quero bem Vem em Belém, vem em Belém, bote está gostosa, eu te quero bem Vem em Belém, vem em Belém, bote está gostosa, eu te quero bem Vem em Belém, vem em Belém, bote está gostosa, eu te quero bem Vem em Belém, vem em Belém, vem em Belém, vem em Belém Amém.